Gosto de gente que se joga no chão, que se lança sem pudor algum. Não se importa se a roupa vai sujar, se o cabelo vai despentear ou se algum esnobe vai se incomodar. Em plena calçada o moço se esparramava sem pudores no chão e no embate com o portão. Parecia ser algo elétrico, alguma disfunção que fazia o motor não funcionar. Suas roupas eram sujas, claro, marcadas pela graxa, em tanta besuntação. Enquanto muitos moços almejam os píncaros da máxima elevação e sonham com coberturas suntuosas no milionésimo andar de algum prédio de luxo, aquele moço era feliz, largado no chão, brigando com o portão. Ele é tão livre, um super-homem que deixou a capa na lavanderia e foi apreciar o chão. Não precisa provar a ninguém, ninguém se sabe mesmo voar. Um pássaro, um avião, não, um super-homem que não tem medo do chão.